Olá, que tal? Tudo bem? Bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Falamos Português. Hoje nos iremos de passeio com Ana e João ao Castilho de São Jorge. Desta forma, conheceremos um dos lugares mais emblemáticos da capital portuguesa e poderemos acercarnos um pouco mais à história do país. Os invito a quedaros conosco para este passeio e para os comentários linguísticos que faremos em seguida. Bom, querem ir a Lisboa? Pois então vamos embora! Os séculos de história deste país estão patentos um pouco por toda a capital. A colina mais alta do Rio de Janeiro A colina mais alta de Lisboa exibe um dos castelos mais simbólicos de Portugal. Com efeito, o castelo de São Jorge tem sido fiel acompanhante de Lisboa desde tempos idos. Recebeu o nome de São Jorge, um militar que se fez santo. Uma das lendas mais conhecidas referentes a São Jorge gira em torno da sua bravura ao salvar uma virgem das garras de um dragão. A devoção a este santo foi propagada em Portugal pelos ingleses, que acompanharam Dom Afonso Henriques na conquista de Lisboa no século XII. Foi só no reinado de Dom João I que este castelo foi colocado sob a sua proteção. O mestre Davi, acérrimo devoto de São Jorge, tornou-o então padroeiro nacional. Hoje, a Ana e o João vão conhecer o castelo de São Jorge. Bom dia, companheiro. Olha, João, hoje vamos fazer uma viagem ao passado. A história de Portugal é um mundo tão vasto. Para onde é que começamos a viagem? Vou dar-te uma pista. Diz-me um local de Lisboa que seja visível de longe e de muitos sítios. O Rio Tejo. Não, mas não estás longe. O Acreduto das Águas Livres? Ainda não. Pensa em arquitetura militar. Já sei. O Castelo de Lisboa. Corretíssimo. E fica já a saber que esse era o nome do castelo, antes de ser conquistado aos mouros por Dom Afonso Henriques. Foi em 1147, com o auxílio dos Cruzados, a caminho da Terra Santa. Desde então passou a chamar-se... Castelo de São Jorge. Já vi isso no guia. O santo que lutou contra um dragão montado no seu cavalo. Muito bem. Que letrados que estamos. Bem, anda daí. Olha que grande praça ali em baixo. É a Praça Martino Nis. Segundo o guia, aqui no castelo existe também uma porta com o nome de Martino Nis. Sabes quem foi, Martino Nis? Olha, o nome não me é estranho, mas para te ser sincero não sei quem foi. Pois ouve só. A lenda que envolve o seu nome parece uma cena retirada de um filme. Vá, conta lá, despacha-te. Gravemente ferido, Martino Nis entrou com os companheiros e fez ainda algumas vítimas entre os inimigos, antes de cair morto. D. Após Henriques quis honrar a sua valentia e o sacrifício da sua vida, ordenando que esta entrada passasse a ter o nome de Martino Nis. Ah, olha, nada que o Martino Nis não merecesse. Mas espera. O povo diz que dou a fazer riques, que mandou colocar o busto do herói no nicho de pedra, onde ainda hoje se encontra junto à porta de Martino Nis. Então é daí que eu conheço o nome? É, provavelmente sim. Bem, vamos andando, Ana. Eu gostava de visitar a Igreja de Santa Cruz. Vamos, não nos podemos esquecer também de visitar a Olissipónia. O quê? É uma exposição multimédia que recria a Lisboa do século XVI. Ah, então era isso que tu querias dizer com a viagem ao passado. Era sim. Mas vamos andando. Vamos. Ai, João, imagina só o que as pedras deste lugar já testemunharam. Ah, deste e de muitos outros espalhados por Portugal. Afinal de contas, são 800 anos de história. É verdade. Olha, e tens que me lembrar que não podemos ir embora sem nos Aguimarães. Está bem. Estou a ver que o Dom Afonso Henriques te levou a pensar na cidade de Berço. Ah, tu sabes que eu sempre fui uma apaixonada por história. Mas deixamos lá agora o condado portugalense para outra altura. Agora estamos no castelo. O que mais é que tu leste sobre este local? Então, vejamos. Sobre este local, Dom Afonso Henriques, que no guia vem, presumo-se que o castelo remonta a 48 a.C., ainda no templo dos romanos. Ah, e ouve só. O menolo do vacar de Gil Vicente, fundador do teatro português, foi representado aqui. Estou a imaginar a cena. Olha, e fica também sabendo que foi escrito e representado pelo próprio Gil Vicente na Câmara da Rainha em 1502. A rainha era a Rainha Dona Maria, segunda mulher de Dom Manuel e filha dos rãs católicos. Tudo isto para comemorar o nascimento do príncipe Dom João, futuro Dom João III. Tu queres dizer que a família real vivia aqui? No Passo Real da Alcáçova, a antiga Alcáçova Mourisca, desde o reinado de Dom Dinis. Todavia, mudaram-se para o Passo da Ribeira, mandado construir por Dom Manuel. Ah, porquê? Porque Dom Manuel, segundo o que aqui vem escrito, não gostava de viver no castelo. Depois houve um terramoto em 1531 que danificou o Passo da Alcáçova. Ah, pois. As pessoas estão sempre a falar no terramoto de 1755 e esquecem-se que também houve muitos outros terramotos que marcaram profundamente a cidade. Sim, é verdade. Isso é mesmo verdade. E olha, eu nem posso deixar de pensar na quantidade de povos que já passaram por este castelo. Aliás, por esta cidade. Bem, dos romanos, dos árabes e dos cristãos, lembro-me eu. Ai, fora o resto. Ah, mas deixem-me nos ficar aqui mais um pouco. Quero apreciar a luz deste local. Bonito Castillo, verdade? Bom, falando dos conteúdos que trataremos hoje, dizer-vos que analisaremos alguns adverbios e interjecções, veremos algumas formas para expressar o dolor e estruturas para transmitir a suposição com o futuro do indicativo. Vou dar-te uma pista. Diz-me um local de Lisboa que seja visível de longe e de muitos sítios. O rio Tejo. Não, mas não estás longe. O aqueduto das Águas Livres. Ainda não. Pensa em arquitetura militar. Já sei. O castelo de Lisboa. Em o discurso de Ana, podemos observar o uso de três adverbios diferentes. Não, longe e ainda. Os adverbios são vocábulos invariáveis que modificam determinados elementos da frase, como os verbos, por exemplo. É o que ocorre na frase que diz Ana. Mas não estás longe. Aqui, o adverbio não modifica o sentido de estar. Mas não estás longe. Ainda não. Pensa em arquitetura militar. Diz-me um local que seja visível de longe e de muitos sítios. Em a primeira frase, como vimos, o adverbio não modifica o verbo seguinte, estar. Já na segunda frase, não há um verbo explícito, mas se desprende do contexto da frase. Se entende que quando Ana lhe diz a João, ainda não, quer dizer, ainda não acertaste, porque lhe pergunta por um sítio de Lisboa. Seria o mesmo que dizer em castellano, aún não. Enquanto ao adverbio longe, este dá uma ideia de localização espacial. Com esta comparação, podemos ver que os adverbios não funcionam sempre da mesma forma e não aportam a mesma ideia à frase, habendo, por isso, uma classificação para os adverbios. Não. Adverbio de negação. Ainda não. Adverbial temporal. Longe. Adverbio de localização espacial. Como vimos, o adverbio não, ao ser um adverbio de negação, aporta negação ao verbo que acompanha. Este é o verbo explícito ou não na frase. Os adverbios longe e ainda são adverbios de localização espacial para longe e temporal para ainda. Assim, temos, visível de longe e de muitos sítios, uma localização no espaço, lejos, neste caso. E, depois, quando Ana lhe disse a João, ainda não, uma localização temporal, porque, até aquele momento, João não havia dado com a resposta. Este adverbio, ainda ou ainda não, já o havíamos visto em um programa anterior e significa, se os acordais, aún não ou todavía não. Pois bem, o seu corpo ficou entalado entre os dois batentes e permitiu que os cristãos liderados por Dóu fossem ricos, entrassem na cidade. Ui, deve ter doído. Com esta exclamação de João, volvemos a falar do uso de as interjeções. As interjeções são vocábulos, sem um sentido claro, e servem para transmitir uma emoção. Tal como em castellano, quando queremos expressar dolor, sorpresa ou algum sentimento mais enfático, recurrimos ao uso das interjeções. Ui, deve ter doído. Ai, deve ter doído. Dói-me imenso o braço. Cuidado, estás a magoar-me. En as frases anteriores, podemos ver que o uso das interjeções Ui e Ai servem para transmitir dolor. Já as outras duas frases não recurrem à interjeção, mas os verbos usados já transmitem essa noção de dolor. Quando digo, Dói-me imenso o braço. O uso do verbo duet e do intensificador imenso já transmite essa noção de dolor que se ganha com o uso das interjeções. O mesmo acontece com a frase Cuidado, estás a magoar-me. Em que o uso do cuidado já alerta para o dolor. E o verbo magoar também. Observemos também que o fato de utilizar uma frase exclamativa também ajuda a transmitir o sentimento pretendido. Durante o passeio por o castelo, Ana, influenciada por tantos acontecimentos históricos que vai lejendo, se pode imaginar quem habrá pisado aquelas pedras. E o faz com uma estrutura muito particular. Isso é mesmo verdade. E olha, eu não posso deixar de pensar na quantidade de povos que já passaram por este castelo. Aliás, por esta cidade. Ana utiliza o futuro composto do indicativo, terão passado, para expressar a probabilidade, Es decir, para expressar uma suposição sobre hechos do passado. Esta forma verbal composta se constitui do verbo auxiliar ter em o futuro, mas o participio passado do verbo principal. Observem que tal como para o pretérito perfecto composto, utilizamos sempre o auxiliar ter, Ao passo que em castelhano se recorre ao auxiliar haver. Por isso, poderíamos traduzir terão passado em castelhano com habrão passado. Não posso deixar de pensar nos povos que já terão passado por aqui. Futuro do indicativo do verbo ter, mais participio passado do verbo passar. Quando Ana fala de conhecer Guimarães, João lhe contesta falando de la ciudad cuna, Es decir, la ciudad a la que llamamos en Portugal, Cidade Berso. Hablamos de Berso, cuna, porque allí fue donde nació Portugal. Fue la primera capital del país. Y se le da por eso ese apodo cariñoso. Bueno, pero sin ir tan lejos esta vez, nos quedaremos con una visita más amplia del castillo de São Jorge. O castelo de São Jorge fue durante varios séculos a casa oficial da familia real portuguesa. La ciudad de São Jorge O terramoto afectou gravemente as estructuras do castelo. Foi então que Dom Manuel I, o Venturoso, se mudou para o Passo da Ribeira, o atual terreiro do Passo. A partir daí as grossas paredes passaram a servir para guardar presos e militares. O terramoto de 1755 abalou as suas estructuras. Sofreu trabalhos de restauro durante o regime do Estado Novo, já em pleno século XX. O castelo terá começado a ser edificado pelos árabes. Ao ocupar uma das colinas mais altas de Lisboa, oferece vistas magníficas. O Festo Tio X Por outro lado, quem se encontra na zona mais baixa da cidade tem a oportunidade de apreciar a sua grande dimensão, que lhe é conferida pelas muralhas maciças, nas quais se podem contar 11 torres. Uma delas, a Torre Ulisses, que protegia a entrada principal do recinto, é na atualidade um mirador. Regressando ao interior do castelo, deparamos com um espaço ajardinado com fontes, pavões reais e cisnes. E como não podia deixar de ser, com a estátua de Dom Afonso Henriques. O castelo de São Jorge não foi o único edifício a sofrer abalos violentíssimos que se registaram na manhã do dia 1 de novembro de 1755. Há acontecimentos que, embora não mereçam honra de feriado nacional ou de celebrações festivas, marcaram a humanidade de uma forma global e em várias dimensões. O terramoto de 1755 constitui um evento que se inscreve com toda a propriedade nesta categoria. Este acontecimento teve repercussões em toda a Europa e nas manifestações artísticas da época. Voltaire, autor francês do século XVIII, foi um dos que se lhe referiu num poema da sua autoria, facto que testemunha o interesse que este marco da história de Portugal despertou na Europa da época. Oh, míseros mortais, oh terra deplorável, De todos os mortais, monturo inextricável, Eterno sustentar de inútil dor também. Filósofos que em vão gritais, Tudo está bem, Vim depois, Contemplai ruínas desoladas, Restos, Ferratos, Ferratos só, Cinzas desventuradas, Os meninos e as mães, Os seus corpos em pilhas, Membros ao Deus dará, No mármore, Em estilhas, Desgraçados, Sem mil que a terra já devora, Em sangue, A espedaçar-se, E a palpitar, Embora, Que soterrados são, Nenhum socorro a ti não, E em horrível tormento, Os tristes dias finam. Numa palavra, Lisboa continua indelevelmente ligada à tragédia que amutilou há já mais de 250 anos. Soube, no entanto, fazer das fraquezas forças e partir dos escombros para uma modernização que se impugna. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Em programas anteriores falamos dos transportes portugueses e os dixe que fósseis a dar um passeio no tranvía ou elétrico número 28. Pois é o melhor meio para chegar ao castillo, já que se encontra em uma zona alta e de difícil acesso, sobretudo para coches e para aparcar, já sabéis. Bom, uma vez ali, depois de ter visitado o castillo, já é todo cuesta abaixo. Assim que aprovechad para, baixando ao rio, visitar o barrio de Alfama, muito típico, com seu ambiente medieval, cheio de callejuelas. É único. Não os perdois. E já sabéis, se queréis volver a ver o nosso programa, entrad em www.canalextremadura.es Muito obrigado, amigos. E até o próximo programa. Legenda por Sônia Ruberti